Fala galera, tudo bem? Então aqui ó, tô montando um cabeçote aqui de um motor Fire Evo, tá? O Evo ele é uma extensão do Fire, tá? É um motor um pouco mais moderno aí. Tô equipando carros da Fiat aí de 2015, 16 pra cima aí, mas a Fiat ficava intercalando aí entre Fire e depois o Evo. Ele tem uma estrutura bem semelhante, mas algumas coisas mudam, tá? Mas só pra já ir familiarizando vocês. Eu vou fazer um vídeo mostrando algumas informações sobre a montagem do cabeçote, tá? O cabeçote tá ali, tá? E algumas coisas que eu queria trazer de informação aqui ó, pra você que tem um motor que arrebentou a correia, que nem o caso desse aqui, ou superaqueceu e vai ter que fazer, né, cabeçote. Na hora de vir colocar o cabeçote aqui no carro. Vocês percebam que o bloco, ele não foi pra retífica, tá? Então, fiz uma limpeza aqui, né? O bloco tava totalmente, por causa da junta que tava no carro ali, ela vai ficando oxidada, né? Ela vai manchando, vai marcando, fica bem sujo, que assim, essa parte aqui, quem sabe, sujo, com pedaços de oxidação e tudo mais. Então, a gente vem, faceia, limpa bem ele. Só que o bloco, a gente não leva ele pra retífica, quando não vai fazer a parte de baixo. Então, a gente leva o cabeçote, né? E no cabeçote aqui, ó, ele sofreu a play, né? Então, vocês podem ver como é que ele tá ali, ó. Perfeito, né? Em questão de planicidade. Já o bloco, como não foi, mas lá é alumínio, aqui é ferro fundido. Ele tá perfeito em planicidade. Mas existe umas currugações ali, ó, uns detalhezinhos. Vocês acham que ele não tá tão perfeito igual o que passou pela retífica lá, tá? Então, o que eu tô querendo que vocês entendam aqui, ó. Que a junta, tá? Existem tipos de junta. Essa é uma junta metálica, tá? Com três camadas de chapa. Ela vai vir aqui, vai ser colocada ali. A partir do momento que eu colocar ela aqui e largar o cabeçote em cima, a junta vai tá entre o bloco e o cabeçote. Se ambos não estiverem com a face perfeitamente planada, a compressão que tá aqui dentro, ela vai passar por debaixo da junta. E ela passando, ela pode passar por debaixo ou por cima, né? Mas ela vai escapar. Ela passando a compressão, ela pode ir compressão pro arrefecimento aqui, ó. Se ela passar por baixo aqui, ó, ela vai cair ali na água, ali, ó. E aí vai pressurizar a água lá, vai arrebentar a mangueira, daí vai perder a água, aí vai superaquecer por falta de água. Ou ela pode queimar aqui, ó. Pode não queimar, não. Ela pode não vedar a compressão, passar a compressão pro outro cilindro lá, ó. Porque imagine que a junta tá aqui, né? Deixa eu tirar o parafuso aqui. Depois eu junto ele lá. Deixa eu ver o lado que é... Acho que é... Assim. Ó, pra vocês entenderem, tá? Ó. Assim mesmo. Lá, ó, se vocês olharem lá, tem um... Um gabaritinho. Não. Tô meio atrapalhado aqui. Porque eu tô olhando pro celular e não tô vendo o que eu tô fazendo lá. Deixa eu ver se é isso aqui. Não foi isso aqui. É aqui, tá? Tá. Então, aqui, pessoal, ó. Ó, coloquei a junta, tá? Essa junta aqui, quando ela for pressionada... E agora o cabeçote vem aqui em cima, né? É isso que eu digo, ó. Se isso aqui, por exemplo, ó. Se não tá bem apertado, ó. Ela passa por baixo, ó. Tá? Então, grosseiramente falando, né? Mas é o que a compressão vai fazer. Ela vai tentar passar por baixo. Ela vai tentar passar por cima aqui, ó. Tá? E aí, ó. Se vocês imaginarem agora o cabeçote entra aqui, ó. O furo do cabeçote lá vai casar com esse furo do bloco ali, ó. Entendeu? Então a água vai passar por ele aqui, ó. Vindo pra cima, ó. Então vocês compreendem que se... Esse aqui não tiver bem apertado, a água vai passar ali por baixo da junta. Ou vai passar por cima aqui. Vocês entenderam, então? E aí fica a dúvida da galera aí sobre usar junta de amianto ou usar junta metálica. Essa junta aqui, por ser chapa, ela tem que tá muito bem plano, esse bloco aqui, ó. O cabeçote vai tá, porque veio da retífica. Mas se o bloco não tiver, ela não vai fazer uma vedação 100%. A água passa por um mínimo que seja de empeno. Então por isso a importância de fazer essa garantia, planicidade, tanto do bloco quanto do cabeçote, tá? E o torque correto aqui dos parafusos aqui. Então esse vídeo foi só pra falar um pouco sobre junta aqui, né? Sobre o porquê da planicidade, né? Porque a compressão que tá aqui dentro aqui, ela vai escapar, né? Ou vai misturar, como eu falei ali, ó. Como você pode ver aqui, ó. Por aqui, ó, sobe óleo. Ó o furo do óleo lá. Se ele passar, se a água ou o óleo não passar pela junta ali, ó. Eles vão se misturar, água no óleo. Então por isso que a gente fala da... Que se der pau na junta, pode acontecer isso. Vazar a compressão, misturar água no óleo, óleo na água, né? E mais uma informação aqui pra gente finalizar então esse vídeo aqui, ó. Uma junta de amianto, é que o metal, ó. Ele não se deforma muito, né? Conforme ele sofrer o aperto, ele vai ficar ali. Agora, a junta de amianto, se tivesse algumas corrosões, alguma coisa que assim, Algumas deformidadezinha, ela se molda ao bloco e aí ela ajuda a vedar melhor. Então ela serve pra quando não tem condição de levar o bloco na retífica, por N motivos, né? Ou fazer só uma meia sola, enfim. Cada um vai ter um motivo pelo qual não levou o bloco. Não achou necessário, né? Vai lá e usa a junta de amianto. Só que ela é bem mais sensível que a junta de chapa, né? Ela vai sofrer muito mais a um uso de aditivo incorreto, água de torneira, né? Então a junta metálica, ela é muito mais resistente, né? Inclusive pra esse carro aqui que roda com GNV, ela é muito mais resistente. Porque o calor aqui dentro da câmera de combustão, ele é muito maior. Então os anéis aqui, ó, de fogo, ó, que tem na junta de amianto, ou fibra, né? Esse aqui já interiça na... Então ele suporta mais o calor que tá dentro da câmera de combustão, Porque o GNV, ele é uma temperatura maior, sabe? Então botar uma junta de amianto num carro com GNV, eu acho meio arriscado. Tá, então... Essa é a minha dica aí, passando um pouco de conhecimento sobre junta ali, sobre colocação, né? E... E pra encerrar... Falando assim, ó, já que a gente tá falando de aperto da junta, O que que pode impedir isso aqui de ter um aperto 100%? A água, ela não comprime, por isso que dá calça hidráulica se entra água aqui dentro do pistão, né? O pistão vai subir, não vai comprimir a mistura, então ele vai dar calça hidráulica. A mesma coisa acontece nos parafusos. Quando a gente tira o cabeçote aqui, a água que tá aqui nas galerias aqui, ela sai. Aí ela derrama pra dentro aqui, derrama pra tudo que é lado. E ela cai ali nos orifícios onde vai o parafuso, ó. Tá? Eu já fiz uma limpeza de um lá, ó. Tem que tá 100% seco. Ó, vou pegar um parafuso aqui. Se eu botar o parafuso lá onde tem água, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, vocês vão ver lá que a água vai querer sair lá, ó. Olha a água saindo lá. Só que vai chegar um ponto que a água... Ali foi até o óleo que caiu ali, ó. Óleo com água. Só que aquilo ali não vai ser comprimível. Então o que vai acontecer? Ele vai dar um falso aperto. Ele vai chegar num ponto que ele não vai mais. A gente vai achar que, ó, deu o fim do aperto, né? Mas não. É porque ele tá batendo na água lá que não dá pra comprimir. É como se fosse um calça hidráulico, sabe? Sabe? Ele não dá calça, né? Por isso é mais... Ele dá esse efeito do calça hidráulico. Porque ele não vai apertar. O que vai acontecer? Tu vai achar que apertou. Deu os torques certinho. Aquela água ali, ela vai evaporar. Ela vai sair fora, de alguma forma. E aí vai sobrar aperto que deveria ter dado lá no começo. E aí, automaticamente, ele vai folgar. E vai perder o torque necessário que tinha pra manter o cabeçote apertado contra o bloco com a junta. E aí começa a dar os problemas de vazar água, compressão. Então, por isso aqui, a importância de remover bem... Fazer bem a limpeza dos orifícios. Tá? Como é que eu faço pra garantir bem a limpeza do orifício? Eu gosto de botar ar... Ó, se vocês olharem ali, ó. Deixa eu... Deixa eu pegar de uma outra forma aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Ó, eu enfio bem lá dentro. Vou tomar um banho de óleo aqui de água. Pera aí. Ó. Sequinho. Vocês entenderam? Aí a gente não vai correr o risco aí de acontecer o que aconteceu aqui, ó. Se eu simplesmente chegasse e botasse parafuso lá. Fechou, galera? Então, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Era só pra dar essa dica e passar esse conhecimento aí, tá? Porque das importâncias e detalhes técnicos aí pra não ter problema depois que monta o motor, tá bom? Agora eu vou estar fazendo um segundo vídeo que é falando sobre taxa de compressão, volume de cilindro, né? Por que que é cilindrada, né? O que que é taxa de compressão? Como que se mede a taxa de compressão, tá? Pra vocês entenderem aí outros fatores importantes aí na hora de montar o motor. Por que que tem que obedecer especificações, obedecer o material correto pra aquele carro. Porque tudo tem um cálculo pra que o motor funcione 100%. Fechou, galera? E como eu tô fazendo esse cabeçote aqui, ó. Ó, vou trocar juntinho aqui do... Que já tá ressecado da tampa. Vou trocar as do coletor ali. Como eu tô mexendo aqui, eu já troco ali, ó. Pra não ter perigo de dar a entrada falsa de ar. Que vai ficar xoxo, né? Os parafusos, pessoal. Sempre botar parafuso novo. Porque o parafuso, ele é elástico, tá? Embora muitos dizem que não dá problema, mas dá. É, a montadora recomenda, o fabricante recomenda. Então, é um jogo barato. Não tem por que economizar. Ele sofre uma elasticidade aqui, ó. E ele já não tem mais o torque certo. Depois de usado uma vez. Então, isso aqui, ó. Tão falando aí de 180 pila, 200 pila aí. E tu vai garantir 100% da eficiência do aperto do cabeçote usando o parafuso novo. Ainda mais se vai usar uma junta de metal. E ainda mais que não levou o bloco na retífica. Então, assim, ó. Não economiza em parafuso novo. Fechou, pessoal? É isso aí. Tem muito mais dica, tá? Na hora de colocar ali. Dá uma lubrificadinha no parafuso. Pra ele não ter perigo de trincar. Essas coisinhas assim. Fechou, galera? Um forte abraço. Mas... Amém.